Olá seguidores da página São José News, hoje estamos aqui em Contenda, São José do Vale do Rio Preto e vamos dar um boa noite para Maria Marçal, que hoje fez o povo clamar, sabe, o nome do Senhor e fez com certeza o povo sentir a graça do Espírito Santo através da sua voz. Boa noite! Boa noite gente, tudo bem? Paz do Senhor, muito feliz de estar aqui em São José, que Deus abençoe todos vocês muito honrado de estar aqui, adorando a Deus. Então, o que você achou aqui do culto, o que você achou dessa energia do povo que veio aqui para aclamar junto com você, junto com as suas músicas? A presença de Deus estava real nesse ambiente, glória a Deus pelas vidas que levantaram as suas mãos, adoraram a um Deus único que merece honra, glória, louvor e adoração. Muito prazer adorar a Deus aqui em São José e creio que esse povo de Deus foi abençoado. E como você falou, para terminar, a música deixa, tem que deixar Deus fazer do jeito dEle, porque do nosso não vai andar. Quando a gente pensa que do nosso jeito vai, você com certeza não vai chegar longe, mas quando a gente deixa Deus trabalhar, tudo acontece da melhor forma possível. Sim, a Bíblia fala que é um tempo determinado para todas as coisas e eu creio, acredito, que o tempo do teu milagre acontecer vai chegar sobre a sua vida. É só você deixar nas mãos de Deus, deixar Deus trabalhar do jeito dEle. Muito obrigada, que Deus continue te abençoando, te usando e fazendo com que todas as pessoas que te ouvem possam sentir Deus e que você possa levar muitas almas para o céu. Beijo, gente! Deus abençoe! Um beijo para São José do Vale do Rio Preto! Um beijo para São José do Vale do Rio Preto! Deus abençoe! Obrigada! Obrigada! Obrigada!